O que é o Alexandre Lopes? Bem, gente, o meu nome é Alexandre Lopes, eu sou um dos trabalhadores lá do Polo Petroquímico de Itaboraí. Nós estamos aqui nessa reunião, juntamente com todos os trabalhadores, porque nós estamos passando uma situação muito precária. Como todos aí já sabem, nós somos funcionários lá da Alusa, atualmente chamada Alumni, e essa empresa, ela presta serviço para a Petrobras. E o negócio da Lava Jato que aconteceu aí, ela foi uma das empresas que foram pegas nessa investigação. Então, o que ocorre? No mês de novembro para cá, ela começou a apresentar problema financeiro dentro do canteiro. Aí, no mês de novembro e dezembro, ela apagou o pessoal. Quando chegou no mês de janeiro, a crise apertou. Apertou de uma tal maneira que ela parou de pagar os funcionários, os fornecedores, parou de pagar a alimentação, cortou todos os planos de saúde. Quer dizer, tirou todos os direitos que o trabalhador secular tem, como está fixado na CLT. E para acabar de completar, ela nos abandonou. Não dá uma satisfação a respeito do que está acontecendo. Procuramos os órgãos, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para poder resolver a nossa situação. Disseram que ia resolver e foram empurrando com a barriga. Eu sei que nessa história aí já se passaram três meses que a gente não recebe o nosso salário. Temos família, temos filhos, outros companheiros de outros estados para brigar por uma condição de vida melhor e acabou gerando isso tudo. Moral da história, tivemos que tomar uma atitude mais radical a ponto de chegar e fechar aquela ponte Rio-Niterói. Então, não foi ouvida a nossa voz. Como se não bastasse, nós partimos para Brasília. Lá em Brasília nós conseguimos um bom desempenho. Conversamos com todos os órgãos do governo para poder nos ajudar. Muitos companheiros nos apoiaram lá. O pessoal da Independente dos Partidos fecharam junto com a gente e estão sabendo da nossa situação. Então, o que nós estamos querendo nesse momento? Estamos querendo o apoio de você que está aí. A luta não é somente dos trabalhadores do Comperde, mas a luta é de todos os trabalhadores do Brasil. E nós estamos aqui convocando vocês que estão aí para fechar conosco, para nós botarmos um freio na boca desses caras que estão tirando o nosso pão de cada dia. Então, eu convoco a todos que venham. Estamos aqui esperando o apoio de vocês. Que dia vai ser? Dia 9, agora segunda-feira, ficou marcada uma audiência com o Ministro da Justiça aqui no Fórum da Primeira Região do Trabalho. Então, eu quero convocar vocês aí, companheiros, para vir aqui nos apoiar, porque já estão querendo desmobilizar a gente aqui, mas nós não vamos dar mole para eles. Nós estamos aqui por tudo ou nada. Queremos o apoio dos trabalhadores. É hora da classe trabalhadora se reunir para poder dar um basta. Conto com vocês. E aí E aí E aí E aí